O nome de peso, com a experiência e com a liderança que os torcedores tanto pediam, chegou ao Náutico. O zagueiro Leandro Eusébio, de 33 anos, foi apresentado ao clube na tarde da última segunda-feira no CT Wilson Campos. Depois de uma recepção calorosa da torcida ao Virrubra no aeroporto dos Guararapes, o dia foi de trabalho intenso com a realização de exames e assinatura de contrato, que vai até o final da Série B de 2015. Além do zagueiro, que já teve passagem no Náutico no ano de 2006, outros dois atletas estavam no CT, mas não foram apresentados por detalhes de contrato que precisavam ser resolvidos. Tratam-se do meio-campista Felipe Souto e do lateral-direito Bernardo. Os dois já realizaram exames e aguardam a resolução dos detalhes para serem apresentados oficialmente. Com a chegada de Eusébio, já somam três jogadores da mesma posição contratados nesta temporada pelo Timbu, e ele falou sobre a pressão que vai enfrentar no clube ao Virrubro. Quando eu assinei com o Náutico, eu deixei muito claro com a diretoria que o trabalho tem que ser bem transparente. Ele tem que ser transparente com os jogadores, o jogador tem que ser transparente com eles para não acontecer. Isso tudo que aconteceu no ano passado, que no futebol não pode existir isso, então acho que eles deixaram a palavra dele para mim, que não iria acontecer. Eles assumiram uma responsabilidade, assim como eu, Leandro Eusébio, assumir uma responsabilidade com ele. Então a gente quer essa transparência dos dois lados. Então eu sei que eu vou ser muito cobrado, mas acho que quando vem a cobrança, é sempre bom a gente ser cobrado. Quando a gente não fica, não somos cobrados, sem dúvida nenhuma, alguma coisa está acontecendo e a gente fica desmotivado. O zagueiro não treinou com o grupo, que realizou o trabalho em dois turnos. Pela manhã, a academia, e na parte da tarde, os garotos que participaram da Copa São Paulo foram integrados ao grupo e avaliados pelo treinador Moacir Júnior. O diretor de futebol, Alvi Rubro, Carlos Quila, ainda deixou em suspense um reforço que pode chegar nesta semana ou na próxima. Já temos uma mais de 50 mil reais para trazer dois ou três atletas, depende do valor de cada um. Temos trabalhando aí com um que beira aí a metade desse valor, que é um atleta bom de mercado, com história construída, passagem de seleção brasileira. Vamos ver se a gente consegue formalizar a situação esta semana.